Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e nesse vídeo eu quero te explicar a importância do marketing dentro do seu mercado e muitas vezes dentro do mercado imobiliário eu observo quando eu converso com alguns corretores em algumas situações específicas que o corretor acaba se pegando em uma questão extremamente importante e que não é levada em consideração é visto como uma coisa não tão relevante vamos dizer assim e você precisa entender que o marketing é mais importante do que qualquer coisa dentro do teu negócio tá porque o marketing é mais importante imagina que você tem um produto revolucionário tá imagina que esse produto vai transformar o mundo mas que você se gasta muito dinheiro para construir esse produto e chega lá na frente ninguém conhece e ninguém consegue saber que esse produto existe você acha que esse produto vai se vender sozinho você acha que falando com um amigo que vai falar com outro amigo que vai falar com outro amigo você vai conseguir alcançar é uma quantidade de pessoas para que isso se viralize e que para que todo mundo conheça isso eu acredito que não então é em algumas situações é o corretor quando se trata de marketing digital eu falo marketing geral mas quando a gente fala marketing digital é porque o marketing quando você faz na internet ele é digital ele fala assim poxa não tem um tempo para fazer uma campanha no facebook eu não tenho tempo para criar uma imagem interessante ou eu não tenho tempo para fazer uma captação e tirar fotos profissionais eu não tenho tempo para fazer um vídeo uma vez por semana é para falar de um conteúdo específico eu não tenho tempo sim é é importante você focar nas suas vendas mas como focar nas vendas se você não tem clientes mais qualificados para vender então é outra coisa que acontece muito é que os corretores me procuram para fazer campanhas franco como é que eu faço campanha é ou até mesmo dentro do curso método marketing para corretor e franklin a eu quero fazer uma campanha sobre um produto x y z e você precisa também entender que criar uma campanha sobre um produto é simplesmente a ponta do iceberg porque eu vejo também corretores reclamar eu tô fazendo campanha captei 20 30 40 clientes mas é vendi pra tô negociando com um outro negócio negociando com dois e entender que a ponta do iceberg é fazer a captação de venda é entender que o cliente se você faz simplesmente é venda você anunciar a venda você tá fazendo marketing de um passo e marca de um passo é o que todo mundo já faz e o que você precisa fazer um marketing de relacionamento onde você vai criar muito mais fidelização com seu cliente só para resumir e a gente finalizar aqui é fazer marketing é mais importante do que vender levando em consideração isso você precisa entender que a medida que você informa e que você faz as pessoas entenderem que você é o corretor as coisas vão acontecer naturalmente muitas vezes o teu vizinho não sabe que você é corretor de imóveis então o seu marketing não importa como você vai fazer se é digital se entregando cartão se é falando boca a boca você precisa da importância ao marketing sempre digo que vinte por cento do nosso esforço gera oitenta por cento do resultado não é fácil não tô dizendo aqui que é fácil focar no marketing focar nas vendas se você tiver uma parceria super interessante eu me pego com isso também que muitas vezes a gente tem que ser marketing e vendas os dois são importantes mas se você não tem marketing você não tem cliente e se você não tem cliente você não tem vendas um abraço eu te vejo no próximo vídeo